E aí galera beleza quem fala é o Fábio e hoje estou trazendo um vídeo diferente que é um vídeo de e vou mostrar como é a nossa fec para como é a base bom aqui tem um monte de aqui tem uns baúzinho aqui um ender chest aquelas farm zinha que os planos aqui em cima tem um meio que uns baú lugar para encantar tem um monte de item que droga mas não dá para roubar e eu tô na drogas infernais tem o izi o yak o vape o scroll né o gabriel breck e gavi e a gox o artur o gelo e o filho do gavi eu espero que dê e bom aqui a home slime mas nossa coisinha de slime aqui ó tem um lixo que vou roubar esses lá e falou ninguém viu ninguém sabe e tá falando que esse viadinho é um viado toma toma deixa virar olha o cumbum do menino não tô brincando não vou roubar ele não que tal eu vou jogar o vpr e outro izi e bom acabar o vídeo aqui do lado de seguir se vocês gostaram deixa o like se vocês eu falar que essa série é só falar um comentário vai de um ziz e ipa e é isso tudo 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 mas o cara que 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 peraí não posso nossa barulho mas engraçado e programm o ó o o o o Tchau, tchau.